Hello pessoas! Eu sou a Thais do Amiga da Leitora e hoje eu vim falar com vocês sobre essa coleção de clássicos ilustrados da editora Moby Dickens que pertence a Faro Editorial. Quando eu pedi para a editora Faro me enviar esses 5 lançamentos aqui da Moby Dickens eu já sabia que na verdade agora livros infantis, apesar de eu amar, não era algo que ficaria assim bonitinho na minha estante e sim algo que iria para a coleção de livros do Matheus. Então seriam livros que ele pegaria, mexeria, folhearia e até judiaria muita ia por aí né? Mas enfim, tanto que esses livros já chegaram faz um tempo, eu estou devendo esse vídeo para vocês já faz tempo. A coleção de clássicos ilustrados só aumentou desde esses lançamentos e gente, os livros estão até com a pontinha toda a comida aqui porque realmente o Matheus ele pega mesmo o livro e ele brinca com o livro, ele folheia sozinho tem horas que ele traz para a gente ler, tem horas que nós pegamos para ler para ele. Enfim, eu aprendi aí através de leituras que eu fiz dicas que eu peguei na internet que os livros, se nós queremos inserir a leitura, a literatura na vida das crianças nós temos que deixar no alcance deles. Nós não podemos guardar os livros falando que é bonitinho, que não pode deixar a criança mexer que ela só vai ler sobre supervisão nossa porque senão a criança não vai ter aquela identificação, ela não vai ter contato ali com o livro na hora que ela quer, da maneira que ela quer e isso pode dificultar a relação dela com os livros mais para frente. Enfim, essas são histórias clássicas adaptadas, né, para as crianças, para os nossos pequenos conhecerem histórias aí como a Libabá e os 40 Ladrões e eu super recomendo que você tenha aí para ler para os seus pequenos também. Mas antes de começar a falar um pouquinho mais sobre cada um desses livros que eu tenho aqui, eu vou pedir para você que é novo aqui, chegou agora, já ir se inscrevendo no canal. Eu falo de livros na internet há 12 horas. anos, comecei o canal faz 10 anos e desde que eu me tornei mãe do Matheus há 3 anos atrás, eu também trago aí um pouco desse conteúdo materno dentro da literatura. Mostro como que é a minha rotina para eu poder dar conta de ler o que eu gosto, né, fazer as coisas que eu gosto e ainda cuidar das crianças, né, que além do Matheus tem o Paulo também, que é o bebezinho de 3 meses. E se você gosta de indicações de livros, já clica em curtir também para me ajudar aí na entrega desse vídeo. Vamos falar aqui do primeiro, que é o favorito do Matheus até o momento, tá, que é o Bambi. Esse livro, ele conta a história de um cervo bem novinho, né, uma criança cervo, praticamente, que é o Bambi. E o Bambi, ele vive com a sua mãe na floresta e ela vai explicando para ele como que a floresta funciona, quais são os perigos e o que ele pode esperar do futuro, que é ser como o grande príncipe, que no caso é o pai do Bambi aqui. Mas na história, em nenhum momento escreve-se que ele é o pai, mas a gente entende isso, que ele é o pai. Como eu falei para vocês, são histórias clássicas. Eu mesmo tive conhecimento da história do Bambi na minha infância através de desenhos da Disney, né, aquelas fitas VHS. E o Bambi era uma história que eu sempre achei triste. Então, apesar de eu assistir, era aquele tipo de filme que eu assistia bem de vez em nunca, porque assim como... Como eu não sei se eu posso falar, gente, porque vai ser spoiler. Mas algo que acontece na vida do Bambi aconteceu na minha infância também. Então era uma coisa que me remetia à tristeza. Mas, quando eu fui ler essa história para o Matheus, lógico, primeiro eu li o livro antes de falar para ele, antes de ler para ele, né, gente? E a coisa que tanto me magoava durante o vídeo, né, durante o desenho, aqui não é tão evidenciado, tá? Então dá para ler tranquilamente para os pequenos. Como eu falei para vocês, o Matheus tem três aninhos só, então às vezes ele não tem paciência para a leitura de todos esses livros aqui da Moby Dickens, porque apesar de ter ilustrações que vai de uma página a outra, como por exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ele também tem muito texto. No entanto, eu acredito que o Bambi é o que menos tem texto, é assim, que resume mais a história, sabe? Tem algumas histórias, como por exemplo, eu acho que essa daqui, ó, do Alibabá e 40 Ladrões, que ela já tem um texto maior, que já se prolonga muito, que já é uma história, assim, mais, é... não tão voltada, assim, para as crianças de três anos para menos. Como por exemplo, gente, nesse trecho aqui, mas nesse trecho aqui, ó, tá vendo? A página inteira é escrita. E eu acho que esse daqui não é o estilo de livro que o Matheus gosta no momento. Apesar de que nós já lemos também para ele, mas tem horas que ele perde a paciência e ele começa a ver as figuras e dali por diante começa a contar a história da imaginação dele mesmo. Então isso eu acho bacana também, que às vezes ele não quer ler, ele quer ver a figura e ele vai falando, ó, ele fez isso, ó, ele fez aquilo, ele tá triste, ele tá feliz. Então assim, o Matheus tem disso também com os livros e eu acho muito bonitinho, gente. Aproveitando então que nós estamos falando de Alibabá e os 40 Ladrões, aqui resume-se na história que nós conhecemos também, né, de Alibabá, mas bem adaptado aí para uma versão infantil. Na verdade, todos esses livros estão adaptados para uma versão infantil. Esse aqui é o Aladdin. O Aladdin é a Lâmpada Mágica. Totalmente diferente também do desenho da Disney que eu conheço, né, conheci lá na minha infância. Sempre amei muito o desenho do Aladdin, fiquei super feliz quando saiu o filme live action, né, porque é uma realização praticamente. E até no videogame, o Super Nintendo, gente, tinha um jogo do Aladdin que ele roubava umas maçãs, era muito legal. Só que assim, se você for ver a mensagem que essas histórias passam mesmo, nem todas elas são ideais para a faixa etária de certas crianças. Então é bom você estar observando isso. E aqui no Aladdin existe algo que eu achei meio que... Enfim. Nós temos aqui uma criança, né, o Aladdin quando começa a história aqui, ele é uma criança e mais pro meio a gente vê ele na vida adulta dele casando. Então eu não achei muito interessante a forma como que é contada a história de uma criança indo pra longe da sua mãe pra trabalhar, pra conseguir dinheiro, pra sustentar ela. Então eu acredito que o livro devia ter dado uma adaptada pro Aladdin ser um rapaz mesmo, um homem já com idade pra sair de casa e ir trabalhar. Mas enfim, né, eu acho que isso não é algo que entra agora na mente do meu filho, do Matheus. Mas, né, é o tipo de história que talvez traga aí seus gatilhos, né, pra essa questão. Enfim. Depois nós temos Alice no País das Maravilhas. E apesar de Alice ser uma história bem maluquinha, bem confusa mesmo, bem doida, como nos sonhos, né, onde a gente começa a sonhar e de repente nós estamos com uma figura totalmente louca, uma coisa que não existe na vida real, né, ali com a gente conversando e de repente você tá num ambiente, depois você tá em outro e você tá ali com uma pessoa, depois essa pessoa é outra pessoa. Eu acho que Alice é muito assim os nossos sonhos mesmo, né, coisa maluca de sonho. E o livro remete isso mesmo, tá numa versão bem adaptada também pra criança. Eu tenho uma outra versão de Alice aqui, que é da editora Faro, através do selo Milkshake, eu acho, Milkshake... Milkshakesper, acho que é assim. E o Matheus também ama aquele livro, ele é cheio de ilustrações, inclusive tem um folheando dele, eu vou deixar linkado aqui pra vocês no vídeo ou no box de descrição. E por último, mas não menos importante, gente, nós temos aqui A Bela e a Fera, que também é toda aquela história com uma lição de moral, né, que fala sobre beleza interior, mas do jeito que ela foi adaptada aqui, eu acho que isso não fica tão evidente assim. Essa questão de que o que importa mesmo é a beleza que nós temos dentro de nós e não a beleza externa. E o enredo, ele tá bem mais próximo, não do clássico da Disney que eu assistia, né, eu amo o clássico da Disney também, que eu assisti em VHS quando eu era mais nova, quando eu era criança, e tive o prazer também de ir no cinema assistir o live action, né, e amo tudo relacionado à Bela e a Fera também. Mas aqui nós temos algo bem mais próximo de uma série que eu assistia quando eu era criança na TV Cultura, que se chamava Contos de Fadas. Se você for dessa época, me deixa aí nos comentários também. Na minha época não tinha esse negócio de Netflix, TV a cabo, não tinha nada disso não, gente, muito menos YouTube. Então o tempo que nós passávamos na televisão era assistindo a TV Cultura ou com as VHS que nós alugávamos naquela época. Algumas a gente até comprava, mas era uma coisa que, né, ele ia bastante investimento. Aqui nós temos o pai da Bela, ele não é só pai da Bela, ele tem mais duas filhas, e ele viajava muito. E quando ele viajava, as filhas esperavam um presente dele. Só que a Bela, ela era bem mais simples, enquanto as outras duas filhas eram mais ambiciosas, pediam joias, vestidos, e a Bela só queria que o pai dela voltasse pra casa em segurança. Só que o tio saiu pela culatra quando a Bela fala pra ele que uma rosa vermelha é o presente que ela quer que ele traga nessa viagem. O pai dela começa a procurar na floresta essa rosa, e ele acaba se perdendo e indo parar no castelo de uma fera. Daí por diante, né, gente, vocês já devem imaginar o que vai acontecer, porque é uma história muito clássica que ficou evidente aí por muito tempo por questões da volta do filme, né, do live action. Volta sim, volta não, né? Mas do lançamento do live action, muita gente conheceu, muitas crianças conheceram esse enredo por conta de todo o oba-oba que virou ao redor desse clássico que eu já amava da Disney quando eu era criança, e continuo amando, né? E é algo que eu vou amar assim pra sempre, porque tem toda aquela questão da Bela ser leitora, gostar de livro, ser diferente, as pessoas julgarem ela. Enfim, eu amo isso, só que aqui a história é bem resumida, bem resumida mesmo. Então nem todas essas características que nós já conhecemos do clássico Disney entra no enredo. Enfim, essa foi a minha dica de hoje, esses cinco livrinhos clássicos que eu acho que você tem que ter aí pra contar pros seus filhos, pra ler pros seus filhos, pra mostrar as ilustrações pros seus filhos. Lógico, né, gente, tudo de acordo com a faixa etária, então se a sua criança é muito novinha, aí eu recomendo que você opte por outro estilo de livro, que faça mais, né, o estilo dela. O Matheus mesmo, a gente começou com livros de, é, algo que ele já conhecia como o Bita, né, o mundo Bita. Foi o primeiro livrinho, eu acho, que eu comprei pro Matheus. Foi esse estilo, um livro onde a folha era mais dura, era meio que estilo essas capas, assim, ó. Todas as folhas eram assim, porque eu tinha muito medo dele cortar os dedinhos nessas folhas aqui, que já são mais cortantes. Enfim, então assim, se você tem uma criança muito nova, existem aí alguns livrinhos emborrachados, de tecidos e tudo mais. Agora, se a sua criança já é mais velha, já presta mais atenção, já ouve, né, o que você lê pra ela, já é uma criança mais crescidinha, no estilo do Matheus, eu super recomendo que você tenha aí os livros dessa coleção. A Faro já lançou vários outros, ó, aqui, inclusive. Aqui no final, a Faro fala quais são os outros livros dessa coleção. Por exemplo, tem Cinderela, A Roupa Nova do Rei, Caixinhos Dourados, As Viagens de Gulliver, João e Maria. E eu me lembro, que nem eu tô falando pra vocês, que o meu contato com essas histórias sempre foi através do Contos de Fadas, da TV Cultura ou dos clássicos Disney. E hoje, né, não sei qual é a maneira que vocês estão apresentando esses clássicos pros seus filhos, mas eu optei em apresentar pro Matheus através desses livros, dessas leituras. E, né, aproveitar o embalo também, porque o Matheus, ele tá na escolinha e lá eles têm uma roda de leitura, ele tem toda uma relação com os livros. Os livros ficam ali no alcance da criança, né, as prateleiras, assim, que são mais baixas pra criança ter aquele contato. Enfim, eu tô aproveitando essa vibe, esse interesse dele, pra, né, inserir a leitura na vida do Matheus, na infância do Matheus. E se no dia da manhã ele vai se tornar um leitor como eu, né, e ter a própria coleção dele, a própria biblioteca, com os livros que ele tenha interesse, só Deus sabe, né, vamos ver. Mas a minha parte eu terei feito, eu terei incentivado. E é essa a mensagem que eu deixo pra vocês hoje. Incentive as suas crianças a ler desde pequenos, pra que no dia da manhã eles optem ou não, né, por seguir aí como leitores. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like pra mim, isso é muito importante. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.